Na área internacional, a Rússia expulsou 40 diplomatas em resposta a três países da Europa. Vamos entender aqui a reportagem? A Rússia, então, expulsou esse número aí de diplomatas de três países europeus como resposta às medidas análogas adotadas, quer dizer, medidas iguais, semelhantes, adotadas pelos governos dos Países Baixos, Bélgica e Áustria. Foi o que informou o Ministério das Relações Exteriores da Rússia por meio da agência de notícias estatal do país. São 21 funcionários belgas, 15 holandeses, sendo 14 diplomatas da Embaixada de Moscou e um do Consulado-Geral de São Petersburgo e quatro austríacos. Todos deverão deixar o país em até duas semanas. Informação da Guerra da Ucrânia, já mais de 50 dias de conflito no leste da Europa.